Nós temos que fazer a diferença e fazer a diferença no mandato significa também fazer a diferença na campanha política. Nós precisamos de construir um governo democrático e popular em Minas Gerais. Eu queria agradecer de coração pela presença aqui nesse momento importante, nessa festa que nós estamos celebrando o pontapé inicial da nossa campanha. Minas Gerais